E aí pessoal do Blogoto, eu sou Fabiano Mazzeu e hoje a gente vai conhecer esse carinha aqui, o Volvo C40. Roda a vinheta! Mas antes do vídeo eu queria dar uma dica muito legal para vocês, se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo do automóvel, caminhões, ônibus, motocicletas, e se você olhar no vídeo aqui embaixo e está vermelho, significa que você ainda não é inscrito no canal do Blogoto, então vai lá, corre e se inscreve, e o melhor de tudo isso é de graça. Então pessoal, o Volvo C40, ele tem uma frente diferente, ele tem um farol afilado que foi para o XC40 no modelo 2023, a grade que não tem mais grade, porque aqui virou um porta-malas dianteiro, ele vem com rodas de aro 20, bem fechadinhas, o design é muito parecido até aqui, o XC40, aqui muda, do teto para trás já vai mudar, o teto é todo de vidro, ele tem um revestimento térmico único, que não precisa persiana, e o carro não esquenta. Agora daqui para trás, gente, é tudo novo, é muito bonito, essas lanternas do carro, elas têm movimento, elas desenham, aqui tem a luz de ré, aqui a luz de freio, o pisca ele é direcional, o carro enfim é muito bonito. tampa elétrica, óbvio, né, para um carro desse valor, e mais porta-malas, mais área de aguardar as coisas, e esse carro é um carro mexicano, né, que a gente está aqui, mas é igualzinho o carro brasileiro. Essa cor é o azul fjord, né, que é uma cor muito bonita, e agora, posso dizer, faz tempo que eu não vejo um carro com um visual tão bonito que esse aqui, né, mas, fazer o que? Tudo isso tem um preço, né, 419.950 reais, ele é equipado com dois motores, né, que totalizam 408 cavalos, faz 0 a 105 segundos, velocidade de massa limitada a 180 como qualquer outro Volvo, enfim, é um carro bem legal, mas logo logo deve vir uma versão um pouquinho mais fraca, com um motor só, e o preço deve cair bem. Então, o que você achou aí? Conta pra mim aí, comenta aí o que você achou desse carro. Então, vamos lá, vamos conhecer mais detalhes do Volvo C40. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Então pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação, das nossas entrevistas. Se você ficou com alguma dúvida, é só escrever aqui embaixo. E se você gostou do nosso vídeo, dá aquele joinha maroto pra gente. A gente vai ficar muito feliz. A gente se vê no próximo vídeo do Blog Alto. Abraço. Tchau.